Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras, o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu e as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior. E o meu amor vem mais perto. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nenhum segundo. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras, o meu amor por você. Amém. 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 Amém.